Com 69 anos de história, um dos hotéis mais tradicionais do Rio de Janeiro vai fechar as portas. A notícia do fechamento fez o hotel lotar. Janir não conseguiu um quarto. Queria se despedir dos muitos momentos que passou ali. A sensação que a gente tem é que a gente está em família. É uma pena que vai fechar, né? Construído estrategicamente na vizinhança do Palácio do Catete, que era a sede do governo federal, o Hotel Novo Mundo foi inaugurado em 1950. Ficava de frente para o mar, já que naquela época não havia o aterro do Flamengo. O prédio começou a ser erguido a pedido do então presidente da república, Eurico Gaspar Dutra, em 1948. Ele tinha um bicheiro amigo dele e ele pediu esse bicheiro que fizesse um hotel para a Copa do Mundo de 1950, ao lado do Palácio Presidencial. O local coleciona muitas histórias. Serviu de moradia para presidentes que não gostavam das instalações do Palácio. Getúlio Vargas passou três anos aqui, Juscelino Kubitschek pelo menos um. Pelé estava hospedado em um dos quartos quando marcou o milésimo gol da carreira, em 1969. Uma placa em homenagem ao rei foi colocada no hall principal. O Hotel Novo Mundo sempre foi famoso pela elegância. Há cerca de cinco anos foi feita uma grande reforma aqui e três suítes, inclusive a presidencial, deram lugar a um restaurante, que é dono de uma das mais belas vistas da cidade. Quase 140 funcionários estão cumprindo o aviso prévio. Cresci aqui dentro, então assim, saudade e tristeza, né? Ninguém sabe o destino do prédio, nem das peças históricas, como os dois leões de ferro fundido, obra de um artista francês, que ficam na entrada. O que é certo é que o último hóspede vai deixar o Hotel Novo Mundo no dia 24 de março. Será o fim de 69 anos de história. Perdemos um pouquinho da nossa alma, perdemos um pouquinho do nosso passado, perdemos um pouquinho de nós.